O torcedor já sabe, o Campeonato Goiano está de casa nova, aqui na telinha da Brasil Central, e já tem reforço para narrar as partidas da competição. O jornalista Alex Rodrigues irá comandar as transmissões. Ele esteve na Agência Brasil Central e conheceu a estrutura. Alex está empolgado com o novo desafio profissional. Estou feliz com essa oportunidade, com essa novidade. O Campeonato Goiano precisava desse gás, dessa nova empolgação, esse novo formato, essa nova energia. O presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, afirma que o novo profissional vem para acrescentar ainda mais as transmissões. O Campeonato Goiano para Brasil Central vai ser a nossa Copa do Mundo. O governador Ronaldo Caiado, quando a gente levou esse projeto para ele, ele abraçou o projeto e pediu para que a gente pudesse dar dignidade aos torcedores e valorizasse todos os times goianos. Então, para nós, trazer o Alex com a nossa equipe, que para mim é a melhor equipe de esportes do Brasil, um time que é forte, um time que fala fácil e que vai levar alegria e informação com responsabilidade, mas principalmente com leveza, eu acho que a Brasil Central está fazendo mais um grande gol, um grande golaço. Trazer o Alex, o Alex é um dos maiores narradores do Brasil e eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso para a Brasil Central e a audiência vai crescer, assim como tem crescido no jornalismo e já cresceu no esporte, a gente vai aumentar mais. A Brasil Central vai estar em primeiro lugar, esse é o meu compromisso. Para o comentarista da TBC, Lucas Nogueira, trabalhar com outros grandes profissionais é uma forma de valorizar os servidores da Brasil Central. Temos que agradecer a TV Brasil Central por valorizar o servidor em disponibilizar uma competição tão importante para o futebol goiano, que é o campeonato estadual. O campeonato goiano na TBC terá ainda a cobertura do pré e do pós-jogo, com comentários, entrevistas e análises sobre as partidas. O diretor de Telerádio Difusão, Rafael Vasconcelos, disse que essa é uma forma de valorizar a competição. Nós faremos a maior cobertura da história do campeonato goiano, num ano, né, 2023, em que o campeonato goiano completa 80 anos de histórias, já são oito décadas, então a gente vai dar essa dignidade, a gente vai dar essa força a esse campeonato que é nosso, a esse campeonato que é de todos os goianos. A estreia do narrador Alex Rodrigues, na TBC, é na próxima quarta-feira, dia 11, com o clássico entre Vila Nova e Goiânia, às sete e meia da noite. Depois, no domingo 15, tem outro clássico, Atlético e Goiás, às dez e meia da manhã.